Viva irmãs e irmãos na fé desenvolvi um método de treinar e tocar ao mesmo tempo portanto exercito todos os dedos das duas mãos mas agora vou demonstrar só o primeiro com esta portanto todos os dedos e ao mesmo tempo já é uma melodia portanto o próprio exercício é uma melodia que permite tocar e cantar todos os louvores portanto dentro de uma igreja queremos louvar num dia ou dois, qualquer pessoa está a louvar com beleza, com serenidade, com paz isto é muito harmonioso, reparem portanto toque só com este este e este este é sempre este, este e este, vamos ver reparem passei deste, este e este para depois só este e este e depois finalmente este, este e este e depois voltei outra vez ao princípio este, este e este depois podemos fazer saltos os saltos também fui eu que os desenvolvi portanto fazem parte do piano relaxe gospel pelo Paz Serena está tudo em Creative Commons mas foi pelo meu ouvido pelo que eu senti que era melhor para um louvor estes saltos são muito lindos quem conhece o meu canal sabe que eu comecei a tocar logo sem saber tocar ainda não sei mas queria tanto a vontade era tanto que tocava só com dois dedos reparem nos saltos são lindíssimos e o que é feito com dois dedos depois é feito com a mão toda ok? funny com estes saltos podemos cantar todos os lavores que existem e todos os alturais que quisermos vamos fazer com as mãos só com esta mão depois desta fica para o outro vídeo vou saltar já para o outro e aí Amém. 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 Isto é fascinante. É o método perfeito e a melodia perfeita ao mesmo tempo. Muito útil para quem não tem tempo. A mão direita é mais difícil. A mão direita é muito mais difícil por causa do dedo mindinho. Enquanto que aqui temos. Este pode subir e abrir porque tem uma abertura grande. O mindinho tem muita dificuldade em abrir. Reparem. Não abre. E portanto a mão direita é sempre mais difícil no piano. Mas enfim. O mesmo exercício que fazemos aqui temos que fazer aqui. Eu nesta mão estou atrasado. Confesso. Esta mão está um bocadinho atrasada. Lembram-se eu toquei muitos lavouros só com esta mão. Não sabia mais e ainda não sei. Mas estou a treinar. Vamos lá ver se sai mais ou menos bem. Isto aqui é muito difícil. Estes três dedos. É extremamente difícil. Esta mão precisa de muito trabalho. Muito trabalho. Está muito perra. Nota-se que esta já está melhor. Mas convém não deixar atrasar as mãos. Porque esta realmente é mais fácil. Esta é mais difícil. É o tal mindinho. Este mindinho. O mindinho convém trabalhar com a mão. E fazer assim à mão. Em vez de fazer só assim com o dedo que ele quase não mexe. Não tem muita força. Convém fazer um jeito. E abrir muito é quase impossível. Mas enfim. Espero que tenham gostado. Espero que possam começar na igreja a louvar o Nosso Senhor. Isto é lindo. Esta melodia. Piano Relax Gospel. É lindo. Eu espero que seja. Que se espalhe por todas as igrejas do mundo inteiro. Do universo inteiro. Assim seja. Pela glória. Cristo Jesus. Espírito Santo. Santíssimo. E o Senhor Deus Pai.